Estamos a ganhar 2-0, o Marinho entrou, o nosso lateral direto era Zé Pedre. E o Marinho vai para a extrema esquerda. Encontrava sempre o Zé Pedre. Vá Marinho, vá Marinho, dribla Zé Pedre, Pumba, 2-0. Vá Marinho, passa Zé Pedre, cruza o saleiro, punta dança, Pumba, 2-0 igual. Vá o Marinho outra vez, tabela cunha, vai buscar na frente, Pumba, 3-2 para o Fá. O vaqueiro levanta-se do banco e começam os gritos. Ó Zé, ó Zé, sai do cão. Ó Zé, ó Zé, sai do cão. Ao menos a gente sabe que não está aí ninguém. Estamos de regresso, bem-vindo ao Bar Sport TV. Segunda parte da conversa com o Clemente e com o Serrão. Dois colegas e amigos do Santa Clara. O Clemente que terminou a sua carreira de jogadora no final da última temporada. Lembro que é o melhor marcador de sempre do Santa Clara. Também aqui no continente, muitos golos em chaves. Um golo numa final da Taça de Portugal no Jamor. Mas também a Arouca, Oliveirense, Operário, Farense também. O Clemente decidiu terminar a carreira porque chegou à conclusão que já não valia a pena andar lá dentro. Continua a ser útil, mas do lado de fora. A seu lado, o José Serrão, treinador de guarda-redes do Santa Clara. Também com uma carreira longa. Matosinhos, Faro, ligações aos Açores na Praia de Lagoas. Esposendo. São dois amigos. Semana passada tiveram uma conversa muito divertida. Mas ficou a promessa que, para esta segunda parte, o nível iria baixar. Não sei se chegam. Se não chegar, ele vai pagar. Vai pagar. Se não chegar... São boas, são boas. Eles apresentarão aqui coisa boa. E tem aqui um... Isto ainda é dos piratas. Isto ainda é do bau dos piratas. Daqueles antigos, bau dos grandes. Ainda é a coisa. Eu acho que ele tem boa. Ah, mas é o melhor marcador de Santa Clara de sempre. Só a origem é quem? Tem trabalhinho. Já está lá garantido no Santa Clara. O presidente é boa gente. Para cá se tem de falar com ele. Está a fazer bom trabalho. Tenho de falar com ele, não é? Por causa dos 100 anos. Você vai ter que ir lá falar. É verdade. Mas tenho um problema. Já fui convidado. Não posso ir. Não, não. Já fui lá convidado para um documentário. Não posso. Não posso. Não posso. Nem de barco. Só se for de canoa. Acho que o elemento tem aqui uma nova. Avança. Solta a tua. Vou contar agora aqui uma do treinador que apanhei no início da carreira que foi o Leonardo Jardim. Leonardo. De grande sucesso. Então apanhamos o ministro Leonardo Jardim. Por acaso até subimos divisão. É porque ocorreu bem. Tínhamos lá um jogador que era muito bom jogador, mas pá. A cabeça não era muito forte. Aqueles jogadores que tinham muita qualidade, mas não aproveitavam a qualidade que tinham. Então o Jardim, a melhor maneira de explicar isso ao Marco Aurelio foi a maneira que a ver acontece esta hora aqui. Então o Marco Aurelio era um jogador espetacular. Tinha sido os vinhos do Porto. Era uma grande promessa do Porto. Mas no Chaves não estava a conseguir jogar e estava até muito dificuldade. O Jardim uma vez chegou lá ao Balneário e virei-se para o plantel e disse assim. Imaginem que isso é a Vorta. Que vocês todos são uns televisores que estão aqui à minha frente. E virei-se para o Marco Aurelio e disse Marco Aurelio, tu és a melhor televisão que eu tenho aqui. Tu és um LCD, pá. Tu chutes com os dois pés, pá. Tu bates livres. Tu és um jogador incrível. Talvez dos melhores que eu treinei até hoje na minha carreira. Mas na minha equipa dificilmente vais jogar. Sabes porquê? Porque a tua televisão não tem comando e eu não consigo controlar. Uma televisão assim comando não dá, pá. Se tiver um jogador sem comando. Muito bom, muito bom. E o engraçado disso é que o Marco Aurelio até mesmo não encontra o comando ainda. A televisão continua sem comando. Foi uma maneira engraçada. Mas é muito bom. A ideia é fantástica do Leonardo. Muito boa. E para ver se eu lhe percebi e se consegui entender. A gente percebe como é que é. Às vezes o jogador pode ter muita qualidade. E o comando, que é o controle, não é interessante. Já viste? Uma ideia interessante. Sim, senhora. Quando eu tinha 17 anos fui a França para o Bordeaux. Fui jogar para o Bordeaux. Bonjour. Na região e bulto que era como. Carlos. Então fui jogar para o Bordeaux. E o que é que acontece? Fizera-me no quarto com um muçulmão. Muçulmano? Muçulmão. Tinha 17 anos. Foi há 20 anos atrás. Sabias lá o quê? Sabia lá o que era muçulmão. Comecei logo. Comecei logo mal. Às 5 da manhã vi-lhe abrir a janela do quarto e pegar a rezar. Exato. Fiquei meio assustado. E sabes que tem uma orientação. Para cá não sabia. Agora sei. Mas na altura disse. O que é que esse gajo está a fazer? Até pensei que vinha-me fazer mal a mim. O que é que esse gajo está a fazer? Pronto. Passei. Fui-me treinar. Quando eu venho para cá, eu entro no quarto despercebido e de repente olho e o gajo começa-me a pancadaria. Começa-me a bater. De repente ver os meus colegas. O rapaz falava português. O gajo me a bater. E eu o que é que eu pensei? Pensei que tinha roubado alguma coisa ao rapaz no quarto e ele pensava que era eu. Era o que eu estava a pensar. De repente o dono do Centro de Estás começa a falar comigo em português e diz. Olha, ele está muito chateado contigo porque tu pisaste o tapete do musulmão. Pois. É outro que eu não olhei. Pensei amigo. E virei para ele e disse. Oh, aviso. Diz aí ali em francês que na minha terra os tapetes é para limpar os pés. Não é para rezar. O tapete agora é para rezar. Mas na minha terra é para limpar os pés. Agora sei lá. Agora se isso é sagrado não. Ele veio a dar uns sucos valentes. Exato, exato. Ele veio a dar uns sucos valentes. Ele veio a dar uns sucos valentes lá no nordeste para ali. E até... Como o gajo estava a levar, eu nem sabia porque estava a levar. Será que vai levar alguma coisa ao homem e ele está a desconfiar todo? Ainda nessa equipa tinha lá um grande jogador, que era o Chamac. Ainda foi o Porcinal. E o Mubuva, que jogou no Lille, o capitão, também era lá dessa equipa. Falavas muito francês. Era só o Largent, Largent. E Butte, Butte que era golo e catastrófico. Era quando as coisas... E o treinador dizia... Uh-la-la, uh-la-la. Era só isso. Ele falava mais que eu. Agora posso até contar a sua história. Não posso contar... Não, 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 não. Não posso contar... Não, não, não. Não, mas é... Vai e outro. Ele já está a olhar. Eu só dizia bom jogo. Houve a conta que o mandou operar. O mister deve ter apanhado. Disse quando esteve lá nos Açúdos. Nas alturas das eleições, os presidentes... Os presidentes das câmaras e coisa e outra. O governo ir lá aos campos. É, está a dar moralzinho. E, pá, precisava ir aos campos para tiram as fotos lá. Era pouco isso, para o voto. O que é que acontece? Quando o presidente... Na altura era o Felipe Pereira do treinador. O presidente, quando vão aos campos, o que é que eles querem todos fazer? Era o Filipe Moreira. Era o Filipe Moreira. Era o... Os presidentes querem bater as grandes penalidades. É, é, é. Vamos bater os penaltis, pá. Vamos bater os penaltis. E o mister, para agradar o presidente, normal... O guarda-reis estava lá. Era o Cão Dias que jogou no Farense. E o Jorge, um colega... Dizia aos guarda-reis. O Jorge guarda-reis. Não, não foi nada disso. Foi pior aí. Então, o que é que aconteceu? O Filipe Moreira, para agradar os presidentes, disse... Ó, Jorge, e quando ele vai ali para a baliza... Os presidentes batem uns penaltis. Era sempre uma azia do que é para os guarda-reis. Ah, pois é. E o Jorge, quando ele estava cego, vira-se para o Filipe Moreira e diz... Ó, mister, pá. Se há palhaços aqui é você, vai, é você babaliza... Ele em Brasa... O azia do carro. O gajo estava cego, pá. Mas é verdade. É normal. O gajo profissional e bater... Se é de um penalti do presidente do Governo, não. É bater no fim do meu. Não, não, para bater penalti, pá. Mas é até em esse lado. O Major é que... Está tudo inventado, pá. No Boa Vista ao Major é que estava. Do outro penalti. Ah, mas era num treino, coisa assim, mas era para... Pá, aquilo era um espetáculo. Um dia marcar penaltis aquilo era um espetáculo. Eu não sei se quer que um teto já que estou aqui no Operário vê como está a letra do Operário. Quando a gente tínhamos, era tudo jogadores de continente, havia só três ou quatro assuriones lá. Tínhamos lá um massagista, não é? Era a fazer o tapete do massagista. E um dia chegou um jogador ao campo do Operário com antes ficou no pescoço. Ele conhece o balinhar do Operário, fica assim o balinhar e aqui é o posto médio. Exatamente. E o massagista virou-se para ele e disse assim Oh, já não sei o nome do jogador. Para ir lá, para ir, eu lhe vou, o que é que ele tinha no pescoço. O que é que acontece? Eu levo o jogador para o departamento médico e o jogador sai de lá sabe como isso. Um entorce no pescoço. O massagista piso-lhe uma ligadeira no pescoço. Um ano de segundo. Sinto lá com uma ligadeira no pescoço. Para treinar. Para dar alguma tonga do campo. Isto não existe. Você sabe que nessas realizadas existe e mim. Eu jogava no Estoril, já com 36, e foi lá um miúdo novo treinar. E era um catrapila. Aquilo era... Passava por cima de toda a gente. Cada vez que ia à bola, a gente caía. E o Fernandes, Santos na altura era o treinador, acho que deu-lhe um toque. Marca ali o Carlos Manelli. E cada vez que eu pegava na bola... Eu era... Chão. A bola voou. Eu ia para o chão. O gajo, um miúdo, passava por cima de mim. Um guixo, pá. Passava por cima de mim e ia ao chão. Eu assim... Um treino. E eu... Comecei-me a perceber ali que havia qualquer coisa. O rapazito fazia aquilo, mas... E o Fernando, para brincar um bocado, ficou o gajo. E o gajinho, toma. Cada vez que eu pegava a bola, lá estava eu no chão. Pegava a bola, lá estava eu no chão. É pá. Há uma vezita, pronto. O gajo chega a um ponto. Espera aí. Mas eu estou aqui... Estás a ver se aqui treinando. Ele disse, pá, um caldo. Ó. Quando ele... Vai para o chão, caímos os dois. Só que caímos os dois. E na relva... Aquilo é meia relva. Era meia relva, meia areia. O gajo fez um arranhãozinho. Pá. Aqui por cima do joelho. Um arranhãozinho de nada. E eu digo, é pá. Tens de ir ao massagista já, pá. Tens de lá ir. Porque isto, por causa dos produtos métio, isto está aberto. Vai ser um problema do caraças. Se não criar a cola da sua doce. Pé, não. Isto vai ser um problema. Eles vão te ligar a perda, tu vais ver como é que vais ficar. E eu... Quando ele vai para o massagista era o Valter. Coitadinho, já morreu. Disse ao Valter, o Valter. Vá para olhar aí o miúdo e tal. Mete um tensa ao plástico aí, ao miúdo. Pá. Lá de baixo até cá acima. Estás a ver aquele tensa ao plástico sem nada por baixo. Tu cheio de cabelos. Ligar-te à volta da perna do tornozelo até cá acima. Ele foi com a perna assim desce. No outro dia, quando chegou ao treino, ele não conseguia sacar aquilo. A malta dizia, pá, tens de estar mais um dia com isso. E ele tal. Mais um dia, aquilo começou-lhe a doer, a apertar começou-lhe a doer. Então, ele na segunda noite começou a querer tirar aquilo. Vinha quase em carne viva. Que aquilo... Pá, tens de meter sempre uma coisa antes. Uma ligadura... Sem proteção de miúdo. Sim, ele meteu aquilo. Estão mais peladas que tinha lhe dado. Não, combinado com o Valter e só o Valter. Mete o tensa ao plástico, mas mete já por cima de uma coisa. O miúdo ia por cima. Vinha ali parecido aquele brasileiro das novelas, cheio de cabelos. Nas costas. Já sei o que é. Pá, o miúdo para sair dali, para sair daquilo, aquilo é em brasa. Pá, tu ficas com a pele quase em carne viva, ô Miguel. Também não conseguiste levar mais porradinhas. Não, vou assim daquela maneira. Pronto. Nunca mais me deu porrada. Não treinou mais. Zé, avança aí. Aqui uma... Que se passou comigo no Forense e... Das maiores... Era impossível não falar nele, porque das maiores personagens que eu apanhei, até se calhar no futebol, foi um jogador que já é no meu final de carreira, que apanhei no Forense, que é o Tiago Sousa. E foi muito engraçado porque ele fez-me uma situação que nunca me tinha acontecido. Primeiro foi... E tirei logo, ou melhor, comecei logo a conhecer no primeiro dia que eu chego a Faro. Primeiro dia que eu chego a Faro, os jogadores almoçavam num... Ou melhor, jantavam num restaurante lá mesmo junto ao estádio. E ele está assim à minha frente. E ele, o miúdo, tinha vindo do Vitória... Do Vitória Setúbal. Do Show 23 na altura. Ou da equipa B, qualquer coisa assim. E... Ele chega e diz assim para mim... Ele com 22 anos. E ele assim... Serão, tu com a tua experiência e eu com a minha, vamos dar muitas vitórias aqui a estes miúdos. E eu comecei assim a olhar para ele. E eu olhei para a equipa e tinha um Canígia com 30 e muitos anos. Não é? No Forense. Tinha uma equipa... E eu... Pronto. Achei aquilo. Ele a dizer-me assim... Mas isto... Aquilo que ele me fez nunca me tinha acontecido. E dificilmente uma pessoa vê isso. É... Num jogo, ele tem bola. E atrasa-me bola para mim. Não é? Para o guarda-redes. Atrasa bola. E eu vou dominar a bola. E vejo ele correr direto a mim. Começa a passar-me nas costas a fazer o overlap. Passou por trás de mim. Passou por trás de mim. Começa a se olhar para ele. Algo à baliza ou alguma coisa. Não. Começa a se olhar para ele. Era para enganar o adversário. E ele começa a passar e eu... Pega a bola. E ele tinha muito estilo de falar. A jogar. E era futebol, futebol. Joga futebol, futebol. E ele pega lá futebol. E dê-lhe a bola. E eu... Um dos jogadores que ele tinha muito... Gostava muito o Bruno Alves. Ele faz um passo assim a 30 metros assim... O Bruno Alves! Ele para o Bruno Alves! Ele para o Bruno Alves! Ele para o Bruno Alves! Mas essa vou-te dizer. Serrão. Fazer um over lá para o guardaírio. Nunca vi. Nunca vi. É inédito. Mas se calhar eu não vou. Mas tem razão. Ele dá uma bola, não a bomba. Calma. Agora vai passar nas costas. Pois ele tinha mesmo... E ele dá-me a bola e beijou. E eu nunca tinha visto uma coisa assim. E eu, já com 35 anos, tinha acabado de chegar. Pronto. Lá. Já o final. Porque depois ainda eu joguei mais três. Acabei com o 38. E eu a vi-lo. Mas já tinha percebido que ele era uma pessoa engraçada. E era uma... É a realidade. Era mesmo aquela pessoa de balneário. Ele a dar bola e o Avila a passar nas costas. E ele pega lá futebol. Pega a bola. E ele toma. Muito fofo. Ou o Bruno Alves. Fogo. Não é clemente. Eu vou contar aqui uma que aconteceu. As coisas daquela do palco de canela. Sim, já está a acabar. O palco de canela. Não, não está. Não está a acabar. Está a acabar e ainda falta para aí 15 minutos. Não, é o último. 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 Eu ia operar e não conhecia muito bem os miúdos que iam à seleção. Naquela altura tinha o Rui de Meirelles, o Bruno Val. Pás, tinha uma boa equipe. Mas eu não conhecia ninguém. Jogava-se só lá nos Açúrs. Os senhas não conhecia ninguém. Então o que é que acontece? Eu vou para a seleção e meter-o no quarto com o rapaz que era o João Matos. Mas não operar. Os guarda-redes ficavam juntos. Os avançados ficavam juntos. E aí cheguei lá à seleção e vi o João Matos guarda-redes, mano. E aí o que é que acontece? Cheguei à seleção e estava o sexto da roupa lá em cima da cama para ele ver. E aí comecei a ver a minha roupa e era igual à de guarda-redes, mano. Comecei a ver as calças apertadas, tudo direito. E aí comecei a pensar, será que o treinador, na altura era o Agostinho Oliveira, será que ele pensa que é o seu guarda-redes? Ele veio ficar com o guarda-redes no quarto. As calças de guarda-redes, mano. Será que eles pensam que é guarda-redes? Eu não disse nada ao rapaz, mas fui em direção ao quarto do Rui P. Eu disse assim, avisei ao treinador que eu não sei guarda-redes, isso é a punta de lança, mas eu não preciso dessas calças. Eu não preciso dessas calças. E olhei para mim, mas isso é as calças de saída, é só tailão. E eu pensei que aquilo era as calças para ir para o guarda-redes. Não sei guarda-redes, isso é a punta de lança. Vai, já agora que estás com... Eu ia contar uma, já para o Varense também. E nós no Varense tínhamos lá um massagista que era o Valdemar Costa, era muito engraçado. Ele tinha... Muito engraçado. E depois ele dizia coisas mesmo. E nos inícios da época, há sempre aquelas coisas do Jornal da Bola, que vão lá tirar as fotografias. Sim, da equipa. Da equipa. E depois tiram aquelas individuais. E a verdade é que o massagista de alta foi o último. E quem foi antes dele foi o Evilar que tinha acabado de chegar, que era um central brasileiro, que tinha acabado também de chegar ao Varense. E um dos jornalistas que estava lá perguntou, então como é que se chama aqui o massagista? E o Evilar disse assim, Epá, eu acho que é Valdemar Bosta. E o gajo se pega à ponta. A verdade é que na revista apareceu-me o Valdemar Bosta, em vez de ser Valdemar... Aí ficou maluco. Nunca mais... É como o Zé, ponta-direita de Zimbra, que chegava no Estrela, que foi para o Porto. O Zé Albano. É igual na revista. Apareceu assim. Sabe o que aconteceu? O Rui Águas teve a criança, a mulher, que teve um bebé. E então vem na revista, no Nova Gente, Rui Águas, a esposa e o Benjamim da família. Foram para o Estágio, iam para o Norte, no autocarro, o Zé Albano começa, o grande jogador. Começa a ver, a esfilhar a revista e vê a fotografia. O Rui Águas jogava no Ano Estrela. Chegou, chegou. E então vê a fotografia. Rui Águas, a mulher e o bebê. E dizia, a legenda era o Benjamim da família. Rui Águas, a esposa e o Benjamim da família. E o Zé viu aquilo e disse, é... Fogo. Já viram que rei de nome é que ele foi meter ao miúdo? O Benjamim. Era o Benjamim da família. Liguei-se com o ar, sério. Com o sério. E ele sempre troca, mas ouve. E ele ficou nunca mais... E ele olhava sempre... Aquela época, pô, é vila, não foi fácil. Ele tinha acabado de chegar. E ele era um vazias do caralho. Solta. Já não tem coisa de... Ele tem muitas. Não, vê contar agora aqui uma do... Do meu amigo, o Nelsin, que jogou comigo no... O Nelsin, no Auro. Não, já não, jogou no Auro. O Nelsin nasceu lá embaixo, no Lootan. No Lootan. Não, pô. O Nelsin jogou, foi no... Ah, sim, sim. Um gajo com uma qualidade incrível. Não sei como é que ele nunca jogou na primeira liga, mas foi dos melhores, número 10 que eu jogou, o Nelsin. Joguei com o Alinggo do Mar. Mas o Alinggo do Mar estava com medo, também jogava pouco. E então o vaqueiro, o Nicolau vaqueiro, virei-se uma vez para ele e disse assim, Nelsin, pô, tu jogas tanto, pô. Se tu fosses uma... Imagina, tu nessa equipa és como um empregado escritor. Tu escreves como o cara. Tu jogas tanto, pô. Segura, pá. Jogas, pá. Jogas muito. Tens uma qualidade incrível. Mas na minha equipa não vais jogar. Porque eu só quero gajo das obras. Porque não é nem escritor. E é que eu lhe joguei com eu, pô. E tudo ao lado joguei. A gente já era uma equipa mais defensiva. Jogávamos até com o Fernando Aguiar na altura, a gente até foi o melhor marcador do Godemore. E ele, como era um empregado escritor, não podia jogar. Escrevias muito para essa equipa. Já viste aquela geração... É diferente. Os exemplos que se dava muito bem. Isso era impressionante. Irificar estes exemplos é sinal de... Pô, não tem nada a ver com a qualidade. Era a ideia que ele tinha com o jogo. Exatamente. E que você escornego de Marcos, jogamos travados, pá. Mas o falar com os jogadores era assim. É sério. Pois em dia é mais rápido. Era a mesma coisa da gente. É pá, a malta não é. Quem é que apetecia a treinar? Ninguém. Ninguém apetece a treinar. Vê como está agora aqui uma do Íkra. Não podia vir aqui e deixar o Íkra, pá. O Íkra. Ninguém apetece a treinar. É normal. Ninguém apetece a treinar. E os treinadores uma das... Naquele tempotinho é assim, não. Oh, vocês não apetecem a treinar. Estar aqui duas horas. Não fazem mais nada. Olha ali. Aquele prédio. Aqueles desgraçados estão ali a fazer oito horas a trabalhar. E é verdade, não é? Pronto. E eram as imagens que havia. E havia aquela altura que às vezes havia treinadores da velha guarda que chegavam ao treino e dizem, hoje vamos fazer treinos de bola parada. Metia a bola no meio do campo parada. Siga. Não deixa de ser treinos de bola parada. A bola está parada. O gás é só correr à volta do campo. É só bola parada. E tal, siga. A bola está parada. A bola está parada. E tu é do Úcra? A do Úcra? Ah pá, isso aconteceu aqui no Santa Clara já o ano passado. O Úcra está sempre a brincar. Um gajo... Ou é nisso quando não se conhecia. Ué pá, eu não sabia que olhar assim. Agora já se tudo o que ele faz, eu estou sempre desconfiado para onde é ver ali partido. Então a gente tem o grupo de jogadores. O ano passado jogava. E tinha o grupo de jogadores. E aí faltava-me o número do fisiotrapeta que era o João. Número de telefone. Número de telefone. E eu mandei mensagem para o grupo de jogadores. Pá, alguém tem o número do João. Não. E o Úcra aparece e diz... Está aqui o número. E eu... Pego no número. Pensava que era o João. Ligue. Diz... Ó João, onde é que estás que eu preciso de o T4? Do outro lado... Então, amorzinho, daqui fala classificado. Tinha dado o número do travestre, sabe? E disse... São, pá. E disse... É para o Úcra. Mas é para o cara. Acima de pôr. Queria ligar para o João. Estava a ligar para o Travestre. Plemente. É a última. Mas os jogadores saem tudo. Não, é agora. É a Fonte Canela. Não, tens de contar o Canela aí. Ah, está bem. Isso é a que tu dá a gente. O meu amigo Vítor Oliveira, pá. Um dos melhores treinadores que eu apanhei na minha carreira. Para mim é um orgulho ser treinado pelo Vítor Oliveira. Porque a pessoa que é, a maneira de ele treinar, a maneira de ele ser. Para uma pessoa espetacular. E eu gostei muito de... E eu então, você vê, contei essas histórias aqui e andava sempre para a brefia com ele a contar histórias. Andávamos sempre a contar histórias. E eu lhe contei. Mas essa história ele veio ao programa e eu lhe, não contei essas histórias aqui. Por isso é que ele veio a contar. Não contei. E então o Vítor Oliveira, diz que no início da carreira dele, tinha um massagista que era surdo-mudo. O homem era surdo-mudo. E então o gajo só falava de projeto e o Vítor Oliveira, quando acabava o treino, ia sempre uma mercearia. Ali é uma mercearia, onde o surdo-mudo também ia. E um dia o surdo-mudo chegou lá, estava lá a dona da mercearia, e o surdo-mudo chegou lá e fez assim. A mulherzinha olhou para aquilo e disse, o senhor Vítor, o que é que ele está a dizer? E eu, o senhor, a dona Maria, não sei o que é que ele está a dizer. A única pessoa que vai saber isso é o João, quando chegou, que era o dono da mercearia. Então o João chegou, e o gajo outra vez para ele. E o João vira-se para ele e fez assim. Foda-se, ainda ficaria sinceramente. Sabe o que é que ele estava a dizer? O pacote de canela. E o gajo responde, em pau ou em pó? Eu vou dizer porque é que o Vítor não está a dizer. Eu acho que ele não acontece no programa por causa do jeito que tinha que fazer gestos. Ele contou-nos depois. Não se podia contar, eles cortem, pô. Não, mas é um espetáculo. Cortem, pô. Para a melhor maneira de terminar, em pau. Ou em pau ou em pau. E lá, vamos lá fazer aqui o nosso marido. Muito bom, muito bom. Agradecer ao Zé e também a Zé. Muito obrigado. Muito obrigado por terem estado connosco. E tenho a impressão, pode haver segunda volta. Nestas duas semanas, com o Clemente e também com o Zé Serrão. Foram realmente semanas divertidas. Neste regresso do bar Sport TV, volte connosco para a semana. Temos prometida mais uma conversa muito gira. Já sabes, estamos na Sport TV+, e isto é um bar aberto. E eu a pagar. Muito obrigado. Estava com o Zé Serrão. Estávamos todos ali meio concentrados para o jogo. Eu já não me recordo qual era o jogo. E entretanto entra o nosso massagista a chorar, todo triste. Que tinha morrido a avózinha, a minha avózinha. E de 80 e tal anos morreu e não sei o quê, não sei o que mais. E ficou assim todo triste e coisa. E o livramento vira-se para ele e pergunta. Então, mas que idade é que ela tinha? Assim é que foi. Que idade é que ela tinha? Ah, 80 e tal anos. E deixou-te alguma coisa? Não, não. Então deixa lá de chorar, pá. Deixa lá de chorar assim, pá. Não, não tem que ir com isso. Não, não tem que ir com isso. Não sei lá de chorar, pá. Deixa lá de chorar. Vamos lá.